Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, nesse vídeo aqui eu vim falar toda a verdade aqui para vocês sobre o Game Bucks, tá? Nesse vídeo aqui eu vou te contar toda a minha experiência com esse aplicativo, com essa plataforma. Vou te falar se realmente eu estou tendo um resultado, se realmente eu estou ganhando algum valor com essa plataforma. Vou te contar tudo aqui nesse vídeo e no final desse vídeo aqui, galera, eu vou deixar também um alerta de extrema importância que você aí precisa saber urgente. Então fica comigo até o final desse vídeo, tá? Que esse alerta aqui é muito importante que eu vou falar aqui para vocês, beleza? Então pessoal, eu estava buscando uma forma de ganhar uma renda extra. Hoje em dia é muito complicado você sobreviver somente com salário mínimo. E pesquisando formas de ganhar uma renda extra, eu encontrei o Game Bucks, tá? Que é uma plataforma onde você faz avaliações de jogos, tá? E aí me chamou muita atenção porque eu vi uma forma ali de ganhar uma renda extra e foi aí que eu resolvi adquirir. Eu comprei o Game Bucks, chegou no meu e-mail, tá? O acesso e eu comecei a colocar em prática. E no mesmo dia colocando em prática o Game Bucks, eu consegui fazer R$195,00. Então sim, o Game Bucks funciona, tá? Realmente paga. Caso você não conheça, eu vou pegar o site oficial, aonde eu adquiri com total segurança, o mesmo site e vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o site oficial, o site original do Game Bucks, beleza? Então realmente funciona, tá galera? Tem várias empresas envolvidas com essa plataforma, aonde você ganha para avaliar jogos. Então tem empresas que ganham muita grana com isso. Então eu pego um pequeno percentual e divide com você aí que está utilizando a plataforma e também está ajudando eles também a ganhar dinheiro. Então a gente pega ali o percentual e divide com você. Lembrando, não é nada para você ficar rico, tá? Não é nada para você ficar milionário. Não é nada para você mudar de vida e tal. É uma forma de você complementar a sua renda aí, beleza? Se você ganha ali um salário mínimo, você consegue complementar com o Game Bucks, com essa plataforma, tá? De acordo com como você vai trabalhando ali, você consegue sim gerar uma bela de uma renda extra com essa plataforma. Vou ser bem sincero aqui com vocês, tá? Dá para fazer uma média aí, tranquilo, se você colocar em prática, de R$2.000 a R$2.500, se você se dedicar, se você colocar em prática. Beleza, pessoal? Então sim, a Game Bucks funciona, tá? É super confiável. Porém, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Agora, somente na semana passada, foram várias e várias pessoas, infelizmente, enganado. O que está acontecendo? Tem muita gente indo pesquisar sobre Game Bucks em sites de terceiros, tá? Sites piratas. Infelizmente, estão caindo em golpe ao adquirir o falsificado. Então, cuidado aonde você vai adquirir a Game Bucks, tá? Só adquira através do site oficial. E por esse motivo, eu vim gravar esse vídeo aqui. E eu peguei o mesmo site aonde eu comprei, aonde eu adquiri com total segurança. E estou deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E no primeiro comentário fixado, para você também conhecer o Game Bucks e também vir ter um resultado muito bom. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês te ajudaram com esse vídeo. Um forte abraço e sucesso é para você.